Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Dia de movimentação recorde no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O terminal deve registrar nesta segunda-feira o maior movimento desde que foi inaugurado em 1952. São turistas, atletas e jornalistas de todo o mundo que voltam para casa depois dos Jogos Olímpicos. Então vamos ao Rio de Janeiro falar com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações para a gente. Thaisa, quantas pessoas devem passar pelo Galeão hoje? José Luiz, a expectativa é de que até o fim do dia, 85 mil pessoas passem pelo aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. Em dias normais, a movimentação é de cerca de 40 mil pessoas, ou seja, menos da metade do que está previsto para hoje. É que além dos turistas, dos atletas, dos jornalistas, como você falou, há outros membros das delegações, dos comitês olímpicos e também voluntários que vieram do mundo todo para participar das Olimpíadas. E para atender esse aumento da demanda, foram instalados balcões de check-in na Vila Olímpica e também foram alugados aparelhos adicionais de raio-x para fazer a conferência das bagagens no aeroporto. E para tornar a espera pelo embarque mais agradável, a concessionária, que administra o Galeão, preparou surpresas para os viajantes. Quem passou pela área de embarque internacional, por exemplo, pôde conferir apresentações de samba com a bateria da Mangueira, a escola campeã do Carnaval Carioca em 2016. Aliás, o samba deu o tom das Olimpíadas, né? Encerrou a festa ontem de maneira muito bonita e já estamos todos nós com saudade das Olimpíadas, né, José Luiz? Mas daqui a pouco tem Paralimpíadas para a gente matar a saudade. É com você. Sem dúvida nenhuma, Thaís. E se as Paralimpíadas vai ajudar a gente a matar a saudade, então, dos jogos. Muito obrigado pelas informações direto aí do Rio de Janeiro. O último dia da Olimpíada voltou a despertar o orgulho dos brasileiros. Além da conquista da seleção masculina de vôlei, a festa de encerramento repetiu o brilho da cerimônia de abertura. Depois de duas semanas de competições, a despedida dos atletas no Maracanã foi marcada pelo colorido e muita música. Teve frevo, baião, forró e samba, como disse a Thaísa Dias. Uma celebração de povos de todo o mundo, que terminou com a pira olímpica sendo apagada. Para nós brasileiros, além da certeza do dever cumprido, por termos organizado uma linda festa, fica a alegria das conquistas. Foram 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. Mas além de pódios, conquistamos também o reconhecimento internacional. A imprensa internacional repercutiu o encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio no domingo. O jornal The New York Times afirmou que depois das Olimpíadas, o Rio mudou e pode até mesmo ter renascido. O francês Le Monde disse que com o fim dos Jogos Olímpicos, o Brasil vira uma página de sua história ao longo da qual demonstrou sua capacidade de organizar o maior evento esportivo do planeta. O Daily Mail do Reino Unido disse que os esportes triunfaram e que os últimos 14 dias trouxeram um festival de mágica e de emoções. O jornal japonês Nikkei publicou o artigo do embaixador brasileiro André Correia do Lago, em que ele destaca que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento do Hemisfério Sul a organizar um evento que une o mundo todo. A rede de televisão do Qatar, Al Jazeera, disse que as Olimpíadas do Rio fecharam com uma cerimônia espetacular. Oito chefes de Estado participaram da cerimônia de encerramento da Rio 2016. Pouco antes, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez um balanço dos Jogos e disse que o resultado foi positivo para o Brasil. O desempenho agradou bastante, porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas, mais medalhas de ouro e mais ainda, ganhamos a Olimpíada do futebol, que o Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas e hoje e agora passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil e nós bem que estamos precisando disso. E como também lembrou a Thaísa Dias, com o encerramento das competições olímpicas, outras começam daqui a duas semanas. São as disputas das Paralimpíadas. A partir de 7 de setembro, tem mais medalhas vindo por aí. E o governo está atento para que, novamente, tudo ocorra da melhor forma possível. O que eu posso afirmar é que não há nenhuma hipótese de nós termos qualquer tipo de problema na realização dos Jogos Paralímpicos. O Rio de Janeiro e o Brasil realizaram Jogos Olímpicos extraordinários e irão realizar Jogos Paralímpicos também extraordinários. A Casa Civil da Presidência da República coordena as ações do governo federal nesse monitoramento dos Jogos Paralímpicos. E nós estamos absolutamente seguros que tudo está na direção que deveria estar e que, portanto, nós teremos a realização dos Jogos Paralímpicos. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto